Boa noite! Pra você que está em casa, o Circuito de Sucessos está no ar. Depois de um programa gostoso na semana passada, especial de Dia das Crianças, a gente volta com o teatro. Vamos falar com atores e atrizes de categoria aqui no Circuito, porque ele está no ar! E o seu Circuito de Sucessos hoje tem que revelar quem é o Artista Misterioso da semana passada. Vocês acreditam que não teve nenhum acertador? Mas a gente vai revelar agora, porque o prêmio da semana passada vai valer para o prêmio da outra semana. Não sei como o pessoal não acertou, né? Vamos ver aí, você mandou o seu e-mail para circuitodesucessos.com e ninguém acertou quem é o Artista Misterioso. Quem era o Artista Misterioso? A gente falou que era um personagem. Chutaram Piu Piu, chutaram Power Rangers, nada a ver, gente. E quem é o Artista Misterioso? O Chuchu Cão! Um aplauso, vai gente, aqui no estúdio, vamos lá! E era o Chuchu Cão e você que está em casa perdeu de ganhar, pelo menos a gente vai sortear de novo esse CD da Xuxa, que a gente mostrou na semana passada. Também esse Balas aqui, que é um baleiro do M&M's, que a gente vai mostrar para vocês aqui, para vocês que estão em casa, tá? O pessoal perdeu esse prêmio. E o prêmio da semana que vem, que vai valer o novo Artista Misterioso, é o DVD ainda, estamos no mês das crianças, né, da Xuxa. Xuxa, 20 anos, para você que está em casa vai ganhar. E esse livro também da Rainha, que conta toda a sua trajetória de sucesso, para você, da Rainha, tá? Você vai ganhar na semana que vem, que a gente vai soltar o novo Artista Misterioso. Quem será o Artista Misterioso dessa semana? Porque o da semana passada, ninguém acertou, só houve erros. Vai lá, solta para a gente, produção, quem é o novo Artista Misterioso? Você manda para a gente o e-mail para circuitodesucessos, arroba gmail.com, e tenta arriscar. Quem é essa personalidade? Eu vou dar dica. Ela é uma apresentadora infantil, muito famosa do passado, e você que está em casa tem que arriscar, tem que mandar o seu palpite para nós. Ok? E a gente fica muito feliz, e eu queria desde já agradecer a todos que assistiram o programa especial de Dia das Crianças. Queria agradecer a todos os e-mails e dizer que realmente, pelo menos dentro do Robson Dias e de muitas pessoas no mundo inteiro, existe uma criança lá dentro, e foi o que eu vivi no outro programa. E obrigado até os e-mails de quem não gostou, mas infelizmente a gente não agrada a todos. E é até bom, porque a gente tenta fazer para vocês melhorar a cada semana. E agora eu tenho que apresentar hoje o game dos homens contra as mulheres. Hoje o programa está só no clima do teatro de novo, porque vocês estavam com saudade, né? Vocês mandaram um e-mail para a gente, a gente trouxe uma companhia super legal, mas primeiro eu tenho que apresentar os meus convidados, e a gente começa com o time masculino. Ele que é diretor, ator, já sou fã do trabalho dele, porque olha, vi lá o currículo dele, realmente é de deixar o camarada com inveja, mas uma inveja boa. O meu queridíssimo amigo Carri Costa, aplausos para ele, obrigado Carri. Aplausos, aplausos, obrigado, digo eu, né? Muito bom estar aqui, muito bom. Que bom, fico feliz. E como sempre já tinham me garantido, você simpático, comunicativo, e estar aqui hoje no game vai ganhar. Mas vamos ganhar, né? Vamos ganhar. A gente vai ganhar, a gente está aqui para, não que a gente tenha nada contra as meninas, mas a gente está aqui para passar rasteiro em vocês. Isso que é legal, obrigado, viu? Nada. E agora eu vou apresentar esse meu outro amigo, gente, ele já está todo caracterizado como personagem, você que está em casa já viu ali do lado do Carri, você viu uma mulher, mas não é uma mulher, é um personagem que a gente vai entender daqui a pouquinho. Eu quero apresentar o ator de sucesso, que já mostra que tem talento, tanto na expressão, quanto ter coragem de fazer no papel de mulher, Denis Lacerda, aplausos para ele. Gritos, gritos, gritos. Tudo bem, Denis? Tudo, tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui no seu estúdio, no seu programa maravilhoso. E vamos ganhar! É isso aí. Obrigado mesmo. E agora eu tenho que apresentar o time feminino também, que está composto de atrizes, pessoas bonitas, talentosas, direção, produção. Começo já com Solange, não, Solange não, com Isabel Nore. Aplausos para ela! Ela quer aplausos, né? Obrigado, viu, querida? Bom, gente, eu estou muito feliz também. É isso aí, vamos ganhar, né? Porque são os bons. Ah, já está ali, já está. Ela já está se achando, mas é bom assim nesse clima de vitória, né? E agora ela, que eu já ia chamar primeiro, minha queridíssima, toda produzida, Solange Teixeira! Vamos ganhar, olha, somos três contra um, porque vestido de mulher, querida, sinto muito, vai tentar, vai ser com a gente. Esperta, né? Esperta mesmo. E eu queria agradecer desde já, a Solange já começou a contar piadas para a gente aqui nos bastidores, já deixou esse clima de felicidade, e agora a gente começa falando um pouquinho dessa companhia super legal, que quem faz a direção é o queridíssimo Carri, que é a companhia cearense de molecagem. Fala um pouquinho para a gente da companhia, depois a gente já fala desse espetáculo, da produção todinha aí do Dênis, enfim, da peça completa. Fala um pouquinho. Nós temos 15 anos já que estamos aí no mercado de teatro aqui, nós somos de Fortaleza, cidade maravilhosa, só o truando o ano inteiro lá. E a gente trabalha com comédias, né? A gente está com esses espetáculos aqui na cidade de São Paulo, viajamos já pelo país inteiro com as nossas comédias, nós trabalhamos exclusivamente com comédias, que é uma coisa muito cearense mesmo, a gente tem um pouco desse bom humor nas veias, está no nosso sangue de nordestino, de cearense. Então, aonde a gente tem passado com essa vertente moleque, cômica, satírica, a gente tem agradado. Isso é muito bacana. Que bom, eu fico feliz hoje de vocês estarem aqui. E a gente desde já fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho do espetáculo, porque logo está acabando esse bloco, mas dá tempo ainda da gente falar do espetáculo, que com certeza é um sucesso, que é Tita e Nick, que é justamente o espetáculo que o nosso queridíssimo Dênis está todo caracterizado, né? Vamos falar um pouquinho? Tita e Nick é uma comédia que a gente, quando estava o filme há 10 anos atrás acontecendo, eu fui assistir 15 anos, né? 15 anos atrás acontecendo, eu, ah tá, então vou fazer alguma coisa parecida, vou satirizar esse filme, vou satirizar esse filme e aí, não, 15 não, 13 anos. Não, o filme também. Tudo isso? É, 13 anos. Tem tempo, tem tempo, né? Porque a gente estreou ainda com o filme acontecendo. Ah, com o filme acontecendo? O filme estava rolando no cinema e a gente estava acontecendo, fazendo no teatro esse filme. E quando a gente despretensiosamente começamos a fazer, foi um sucesso em Fortaleza, eu sei que estamos há 13 anos em cartaz, já viajando o país inteiro. É uma sátira muito engraçada do filme, tudo que tem no filme tem no nosso espetáculo, tem água no palco, tem gelo no palco, é um iceberg de Cobinhos, mas tem. É muito engraçado, assim, a gente já levou mais de 800 mil pessoas, já estivemos no interior de São Paulo aqui com esse espetáculo, fizemos Araraquara, fizemos São José do Rio Preto, algumas cidades do interior que agora não me recordo o nome. E agora estamos na capital aqui, a gente está fazendo, vamos fazer Titanic sábados. Não, não vamos contar agora não, ainda não. Porque daqui a pouquinho ele conta, ele conta todos os segredos agora, logo no primeiro bloco, você que está em casa não vai tirar a sintonia, porque daqui a pouquinho, não quis cortar ele não, viu? Desculpa, é só para aprender o nosso telespectador, porque você que está em casa vai querer saber, sem dúvida alguma, onde é, que horário, você só vai saber no próximo bloco, aqui no Circuito dos Sucessos para vocês. E o seu Circuito dos Sucessos volta agora nesse clima gostoso dessa companhia que está aqui com a gente, desse grupo de teatro que veio lá do Ceará. E a gente volta agora, mas daqui a pouquinho eles aparecem aqui no palco, porque agora, quem será o Artista Misterioso? Solta aí para a gente, produção, quem é o Artista Misterioso dessa semana? Você que está em casa, concorre a prêmios superlegais, DVD 20 Anos de Xuxa, também livro que conta a história, toda a história da trajetória da Rainha dos Baixinhos. Solta aí para a gente, quem é o Artista Misterioso dessa semana? Você manda o e-mail para a gente, circuitodesucessos, arroba gmail.com. Quem será essa personalidade, essa pessoa que pode dar esse prêmio para você? Ela dá, quem dá o prêmio é a gente, mas ela proporciona com a sua imagem. Você manda, circuitodesucessos, arroba gmail.com. Quem é? Dica, ex-apresentador infantil, já que vocês erraram o tchutchucão na semana passada, aí vocês ganham esses prêmios que eu já falei, que é o DVD de Xuxa 20 Anos, aqui para vocês, vocês que estão em casa estão curtindo esse DVD, e também o livro que conta toda a trajetória da Rainha, até chegar, sem dúvida alguma, ao estrelato e não sair mais da mídia, então esses são os prêmios dessa semana, e a gente começa agora na sessão Parabéns. Primeiro, parabéns para todos vocês que fazem aniversário hoje, vocês que são pessoas especiais, que a gente não sabe o nome de vocês, mas é dedicado a vocês, mas a gente tem que falar o nome das personalidades. Solta aí para a gente quem são as personalidades que fazem aniversário essa semana. Dia 16 do 11 vai aparecer ela, a Rainha Fernanda Montenegro, que fez aniversário. Dia 17 também ator de sucesso Nuno Leal Maia, ele que fez aniversário dia 17. Dia 19 do 11, Glória Menezes, também atriz imponente. E dia 20 fez Vanessa Menga. E também o cantor agora, hoje faz aniversário dia 21 do 11, Fábio Júnior. Aplausos para todos esses artistas, que essas personalidades que com certeza estão aí na mídia, sempre fazendo, inovando. E a gente está com personalidades aqui, eu tenho que continuar agora com ele, com esse diretor super sucesso, Carri Costa, que estava falando da temporada, né? Agora você pode falar que quem está em casa quer saber. Posso falar? Pode falar agora. Nós trouxemos para cá, para São Paulo, a temporada cearense de comédias. Que temporada é essa? São quatro espetáculos. Na sexta-feira, nós estamos com As Vizinhas, que é uma comédia maravilhosa, a história de três vizinhas que moram juntas num condomínio, é muito engraçado. As coisas que acontecem são surpreendentes em cena. Isso na sexta-feira, às 21 horas. No sábado, às 19 horas, a gente tem Não Me Acompanhe, que eu não sou novela, que é uma comédia que já é bastante sucesso aqui em São Paulo, é uma comédia daqui, São Paulo, no qual eu e Denis Lacerda participamos dessa, como atores coadjuvantes. E às 21 horas tem Tita e Nick, que é a nossa comédia clássica. E no domingo, nós temos Cacos de Família, que é uma sátira ao caso de família, um programa de televisão interessante. A nossa comédia brinca exatamente em cima disso. Então, é surpresa por cima de surpresa, você se diverte. E o que é mais interessante, é que a gente, a nossa comédia é uma comédia muito qualificada mesmo. A gente investe na dramaturgia cômica, no satírico, para que ele não constranja a plateia. A gente faz e trabalha a qualidade do nosso espetáculo. E de repente, a gente consegue fazer um público rir do começo a fim, ao fim, sem se sentir constrangido, rindo, se divertindo muito. Que legal, que legal. Você viu que homem, né? Diretor fala bem, ele já é completo, né? Isso que é bom. Aqui a comunicação com a gente não vai faltar durante este programa, viu? E desde já, eu quero falar um pouquinho com o Dennis também, aqui para o Dennis falar um pouquinho deste personagem, né? Logicamente, você vai falar para a gente quem é você, Tita ou Nick? É um dos personagens que eu faço nessa temporada toda, como são quatro espetáculos, mas hoje eu estou vestida de Tita, que é a Rose do filme. Olha, olha a entrada. Eu já achei parecida. Kate, you miss me? 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 É quando ela chega, ela faz assim, ó. Meu Deus. Mas está idêntica? Mesmo que está vendo. É a mesma coisa que está vendo. Você chora com a imagem da beleza. Só faltou o Titanic mesmo. Aí eu faço a Tita e ele faz o Nick, né? Ah, tá. Eu tenho cabelo, eu tenho cabelo, eu sou o Leonardo DiCap, da Ceará. Está bem do interior. Ah, que legal, né? No meu caso, eu faço a Tita, Helena, Gomes, Gereçate, Linza, Bravanel, Diniz, Marinho, Rolinho, Gereçate. Meu Deus, né? Pequenininho o sobrenome, né? É condições, joias e riquezas da Tita. Poderosa, né? Poderosa, poderosa, poderosa. Mas é um espetáculo muito gostoso. Você vai se divertir. Olha, tem gente que está fazendo mal. Eu já vou assistir, já. Você vai, você leva o cascudo. Não vou, não quero apanhar, não. Com certeza. Já vi que Tita, né? Tita, né? Tita, Tita. Tita, é que eu sou assim, estranho mesmo. A gente já zoa aqui, entendeu? Mas e a nossa queridíssima aqui, a Solange e a Isabel? Me fala um pouquinho do trabalho de vocês, dentro da peça, que elas estão na peça, né? Bom, eu faço a Tita velha. Ah, você faz a Tita velha? A Tita velha. Ah, é você no futuro, né? É, tem que ter a velhinha aqui. Ah, entendi.